Música Sejam todos bem-vindos ao Play Game Goiânia Goa E hoje venho com a gameplay do jogo Hyper Strat Kart Se você não for inscrito, se inscreva neste humilde canal E ative o sininho para receber todas as notificações do canal Partiu Game Play Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.